Bom, amigos da Best Swimming, o último Best Camp falando diretamente de Porto Alegre, é o encerramento do Troféu Open 2013, encerramento da temporada competitiva no Brasil. Este Best Camp, nós vamos destacar aqueles que foram os destaques da competição, levantando alguns pontos que fizeram deste campeonato um campeonato bastante interessante. Nós que não tínhamos recordes batidos no Troféu Open em Piscina Longa desde 2009, tivemos aí quatro recordes batidos este ano e umas marcas bastante expressivas. Nada melhor de começar pelos melhores dos melhores. O melhor nadador da competição, para mim, foi o Leonardo de Deus. Talvez ele tenha nadado até mais nas eliminatórias do Brasil Sênior do que nas finais, no Open, mas os seus resultados e as marcas muito próximas dos recordes brasileiros e sul-americanos, nas provas de 200 costas, 200 borboletas e os 400 livre, fizeram de Léo de Deus o maior destaque individual da competição. Os 400 livre em especial, para você ter uma ideia, ninguém nadou tão rápido na prova desde 2007. É realmente um trabalho muito bom, não só do Léo de Deus, como de toda a equipe do Corinthians, especialmente ao treinador Carlos Henrique Matheus, um dos grandes destaques da temporada de 2013. Entre as mulheres, para mim, a menor performance ficou para a da casa, a dona da casa, Graciele Herrmann, vencedora dos 100 metros dado livre, vencedora dos 50 metros dado livre, com marcas expressivas apenas 4 centésimos de quebrar o recorde sul-americano da prova. A marca dos 50 metros dado livre dela, inclusive, me coloca na 21ª posição do ranking mundial de 2013. Ainda é pouco para quem tem altas aspirações para os Jogos Olímpicos, mas com certeza estamos no caminho certo. De parabéns a Graciele e a seu treinador Fred Guarilha, que é um grande Norte Curião, também um outro dos grandes destaques dessa competição. Escolher o melhor treinador da competição, fica difícil se o Minas ganha a competição, mas os melhores treinadores não estiveram lá. Não há quem vai contestar o trabalho do Minas, que ganhou não só o Open, mas como o Maria Lenk e o Finkel, as três competições absolutas do país. A equipe do Minas não saiu também nas categorias mais baixas, mas no absoluto, o Minas foi absoluto. Mas para mim, o treinador da competição é o Carlos Matheus. O Carlão, treinador do Corinthians, não só comandou grandes atletas, mas como grandes resultados, não só no Open, mas como toda a temporada. Carlão, para mim, foi o melhor treinador do Open. A menor prova, nós tivemos provas, nós tivemos recordes, nós tivemos provas, nós tivemos gente chegando muito próximo do recorde brasileiro e sul-americano, como eu acabei de falar, mas nenhuma delas despertou tanta atenção, tanto interesse, como os 50 metros dado livre masculino. E mesmo tendo acontecido somente nas eliminatórias, quando o César se tornou, a vitória de Bruno Fratos, 21-82 contra 21-92 do César Cielo, foi realmente, para mim, a prova que mais tocou a todos que estavam acompanhando a competição e ao nível técnico. Ter dois narradores nadando na casa dos 21 segundos ao final da temporada não é fácil. Que bom que a recuperação de Bruno Fratos aconteceu e lhe coloca novamente entre os 10 melhores do mundo, não com o tempo feito pela eliminatória, mas pelo 21-80 que ele acabou se fazendo no Open na tarde. Uma pena que César Cielo não voltou para dar a prova, mas nem por isso. A prova dos 50 metros dado livre, pela manhã, deixou de ser aquela que mais empolgou e maior atenção teve nessa competição. As provas mais disputadas ficaram nos 200 medley, tanto no feminino como no masculino. Os três medalhistas da prova, no feminino, a Florencia, Perotti, a Argentina, que nadou pela União, mais as nadadoras Júlia Volkman e Natália Almeida, as três poderiam ter ganho a prova. A mesma coisa foi no masculino, onde Thiago Simão foi o campeão, Thiago Pereira foi o segundo colocado, Henrique Rodrigues o terceiro. Os três poderiam ter sido campeões. As duas provas de medley, embora os índices técnicos não tenham sido coisas espetaculares, foram as mais disputadas e acirradas da competição. Precisamos falar da revelação. Quem é a revelação da competição? A revelação, para mim, é aquele nadador que basicamente não tem um passado de grandes vitórias ou de grandes conquistas ou nunca tinha subido ao pódio. Existem dois nadadores que merecem destaque. Ambos subiram pela primeira vez ao pódio nos campeonatos nacionais absolutos nessa temporada. Um deles é o João Velas Amorim, do Corinthians, campeão dos 200 metros dado livre. Ele que já havia sido bronze nessa prova no campeonato do troféu José Finkel em agosto, agora é campeão brasileiro absoluto pela primeira vez. Uma zebra, mas uma zebra em crescimento. O nadador que eu me lembro, que o Corinthians há um par de anos, tinha um reivindicamento 4x200, que poderia ser campeão do troféu Maria Lenk. O João Velas Amorim era o pior nadador daquela equipe. E a equipe se sagrou campeã brasileira. Hoje, o João Velas Amorim é o campeão do troféu Open. Ainda tem Miguel Leite Valente, nadador do Minas. Olha, Miguel Leite é mais uma das grandes promessas que acontecem na natação de fundo do Minas. Grande trabalho do professor Dudu, que mais um nadador, que foi vice-campeão nos 400, vice-campeão nos 800, aqui em Porto Alegre, e ainda teve figuras participativas nas provas, nas finais, de 200 e 1.500 metros dado livre. O fundo do Minas vai muito bem. E Miguel Valente também merece um destaque aqui neste espaço. Falando de competição, a gente tem que falar também das voltas. Foi muito bom ter visto a volta de Felipe França. Felipe França, que passou por uma ressaca olímpica, teve uma cirurgia de apendicite, veio para Porto Alegre e se recuperou. Não saiu o 59, que a comissão técnica esperava, mas muito próximo dele. Felipe França ganhou 50 peitos, 100 peitos, e o melhor de tudo, medalha de bronze nos 200 peitos. Não pense que o Felipe França vai treinar para os 200, vai buscar uma vaga olímpica, não. Nada disso. A performance dos 200 peitos dele em Porto Alegre mostrou que o treinamento e o programa está basicamente criando uma boa base, solidificando a performance para que ele possa voltar, porque a gente sabe que a passagem ele tem. Felipe França é um dos melhores nadadores do mundo nos 50 peitos. Se ele conseguir solidificar essa base, com certeza ele pode vir a ser também um dos melhores do mundo na prova dos 100 peitos. Bom resultado também, uma boa volta, de Thales Cerveira, que passou mais de um ano com um problema de lesão na virilha, que foi realmente problema durante toda a temporada, não só nas competições, mas principalmente nos treinos. O Thales Cerveira acabou se sagrando o campeão brasileiro dos 200 metros lá do peito, com uma marca bastante expressiva e de volta aos 2 e 11. E para encerrar, a gente precisa falar das despedidas. As despedidas das meninas que nos deixam na natação competitiva aqui em Porto Alegre. Tatiana Lemos, Ivo Monteiro, Rebeca Bretanha e Larissa Ciaslac. Todas nadadoras de seleção brasileira, todas nadadoras de resultados expressivos, medalhas em campeonatos nacionais, recordes e conquistas brasileiras e sul-americanas. Algumas delas olímpicas, outras delas participantes de jogos pan-americanos e todas elas em campeonatos sul-americanos. Uma pena que a CBDA não tenha espaço para tal tipo de reconhecimento. Menos mal que as equipes participantes do Troféu Open foram reconhecedoras dos seus feitos. Houve homenagens na piscina, fora dela, no pódio. Um simples abraço, um simples beijo, uma simples mensagem. A essas meninas, eu deixo os meus mais sinceros votos de agradecimento pelo que fizeram pela natação brasileira. Uma pena que o nosso país não tenha memória. A gente não saiba comemorar e celebrar os nossos feitos e principalmente os nossos registros. Esse espaço não faz isso. Esse espaço faz acontecer. E por isso, meninas, é para vocês a minha homenagem nesse encerramento do Troféu Open 2013. Um beijo com carinho, um abraço. E a gente volta no próximo ano. A Best Camp a partir de 2014 vai ser todas as semanas aqui na Best Swimming. A gente conta com você e não perca o especial de fim de ano, o especial de Natal da Best Swimming, que é tradição, hein? Entra no ar dia 31 de dezembro. Quero vocês ligar. Até lá. Tchau.